Olá pessoal do canal tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou ensinar você a comprar moeda XRP pelo site da Binance, tá bom? Então pessoal, como que você vai fazer para estar comprando a XRP? Primeiro de tudo você tem que fazer seu cadastro aqui na Binance, né? Que é bem simples e bem fácil, tem vídeo aqui no canal e depois está enviando reais para a Binance. Aqui em cima pessoal, ó, vou deixar esse cardzinho aqui que ensina como você está enviando dinheiro reais para a corretora Binance. Agora pessoal, partindo aqui de que você já fez o depósito, vou te explicar como que você vai estar comprando XRP. Você vai clicar aqui em Trade, clica aqui em Clássico. Chegando nesta tela, você vai ter que pesquisar pela moeda, você vem aqui, ó, neste campinho aqui e vai digitar XRP. Aqui vai aparecer como que você consegue comprar XRP, ó. Você pode comprar XRP com os reais que você vai depositar, você pode comprar XRP com USDT, com BUSD, com BNB, Bitcoin, Ethereum e por aí vai pessoal. São várias formas que você consegue, mas no caso aqui de vocês que vão depositar em reais, você pode clicar aqui, ó. Se você tiver USDT na sua, na Binance, você já compra aqui. Se você vai depositar reais, você clica aqui, ó. Clica aqui, XRP barra BRL Brasil Real. Chegou nesta telinha aqui, pessoal, aqui vai ter um gráfico mostrando como que está aqui a projeção da moeda. Aqui vai mostrar o valor dela agora, ó. Ela está valendo R$ 8,45. Aí pessoal, agora você vai ter que descer até aqui, ó. Até este campinho aqui, ó. Chegando neste campo, você vai clicar aqui em Market Order. Você vai dizer quanto você quer comprar, ó. Se você depositou R$ 100, aí você digita aqui, eu quero comprar R$ 100. Se você depositou R$ 50, você vai colocar aqui os R$ 50. Ou você vai utilizar essa barrinha aqui, ó, para dizer quantos por cento você quer. Se você colocou R$ 100 e você arrasta até aqui, ó. Ele vai mostrar que você vai colocar R$ 50. Se você marcar até o final, você vai comprar tudo o que você depositou. E aí você escolhe quantos por cento você quer comprar. No caso aqui do vídeo, eu vou estar comprando 100%. E aí, clica em comprar. Clicou em comprar, pessoal? Você já vai ter comprado XRP. É assim que faz a compra de XRP aqui na Binance. Valeu, galera. Um forte abraço e tchau, tchau. E aí